Me Diz Agora Que Eu Não Tenho Que Ele Convenceu Tão Fácil Assim Mas Amo Tanto E Não Vou Permitir Estou Preparado Seja Como For Vou Cobrir A Proposta Que Ele Fez Nesta Briga Não Quero Ser O Perdedor Se Ele Der Carinho Eu Lhe Dou Ternura Se Ele Der Afeto Eu Lhe Dou Afeição E Se For Dinheiro Eu Pago Dobrado Para Não Perder O Seu Coração Se Ele Lhe Prender Eu Lhe Dou Liberdade Se Ele Enxuga O Pranto Eu Lhe Digo A Dor Já Estou Disposto A Lhe Dar Minha Vida Para Não Perder Essa Guerra De Amor Mas Amo Tanto E Não Vou Permitir Estou Preparado Seja Como For Vou Cobrir A Proposta Que Ele Fez Nesta Briga Não Quero Ser O Perdedor Se Ele Der Carinho Eu Lhe Dou Ternura Se Ele Der Afeto Eu Lhe Dou Afeição E Se For Dinheiro Eu Lhe Digo E Se For Dinheiro Eu Lhe Digo A Dor Para Não Perder O Seu Coração Se Ele Me Prender Eu Lhe Dou Liberdade Se Ele Enxuga O Pranto Eu Lhe Tiro A Dor Já Estou Disposto A Lhe Dar Minha Vida Para Não Perder Essa Guerra De Amor ossa Te É Que O Pernador Se For Dinheiro Mas O Minha Vida Se For Dinheiro Eu Lhe Digo O que é isso?